É isso aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao Katsumi Games e pessoal, estamos aqui com mais um vídeo de unboxing aqui no canal. Como vocês sabem, há um tempo atrás, há quase um ano atrás, eu troquei o meu setup, o meu computador e ficava faltando a plaquinha de vídeo. Eu comprei, ela chegou, já é de madrugada aqui, mas eu não podia deixar de fazer. Chegou ela aqui e a gente vai abrir essa belezinha. Vocês já sabem qual é a Thayna Thumbnail, mas eu estou ansioso para dar uma olhada como é que ela vai ficar no meu setup. Então eu quero apresentar a vocês a minha nova placa RX 6600 XT. Vamos falar o preço, vamos dar aquele confere no unboxing também. Então, sem mais enrolação, vamos nessa para o vídeo. E bem, como vocês sabem, eu estava aí ansioso por poder pegar uma plaquinha nova aqui para o canal, até para poder melhorar um pouco a qualidade aqui também. E aí pintou essa oportunidade de adquirir essa plaquinha na Amazon, cara. A plaquinha que eu peguei foi essa daí, uma PowerColor Fighter AMD Radeon RX 6600 XT. Ela já tem aquele sistema novo, com arquitetura RDNA. Bem interessante a placa. Veio lacradinho direitinho. Comprei no site da Amazon. Está com o lacrezinho direitinho. Comprei no lacrezinho, não, no site da Amazon. E consegui uma promoção, peguei ela em 10 parcelas aí sem juros. Saiu na faixa de R$3,540. Eu vou deixar o preço certinho para vocês aí na tela. Cara, eu estava muito ansioso por pegar a plaquinha. Vem aqui dentro, não sei se está dando para vocês verem aí. Um cartãozinho da PowerColor. Um guia de instalação, onde você vai pegar direitinho no site. A plaquinha, não tem tanta coisa assim. É uma plaquinha bem relativamente grande. Deixa eu colocar a plaquinha aqui. E vamos ver se tem mais alguma coisa aqui na caixa. Eu imagino que não, né? Mais nada aqui dentro. Mais nada aqui dentro. Então é a caixinha. Vou botar ela aqui embaixo. Vem aqui dentro o cartãozinho dentro da caixinha. A plaquinha Radion, bonitinho. E do outro lado ela não tem o backplate. Não faz mal. Ela vai ficar ali instalada dessa forma. Aparece o PowerColor. E em cima ficam os componentes amostras. Assim como fica já na placa. A placa mãe também fica assim, né? Eu vou montar, eu vou instalar ela ali. Vou atualizar os drivers. E mostrar para vocês como ela ficou na minha máquina. A minha intenção era mostrar para vocês a plaquinha. E beleza galera, já está aqui instaladinha a nossa PowerColor no nosso setup. Ficou legalzinho como eu falei, olha. Não tem o backplate, mas também a placa de vídeo, a placa mãe também fica amostra ali. Então não vejo grandes problemas. Ficou direitinho, ficou da hora. Vamos conferir lá no sistema. Belezinha, instalada a nossa plaquinha. E também já configurada, cara. Falta aí atualizar alguns drivers dela. Mas você pode ver aqui que ela já está sendo identificada pelo PC direitinho. RX 6600 XT. Está aqui, utilizando um pouquinho. 791 MB. Não tem nada aberto aqui, na verdade. Depois eu vou testar alguma coisa de jogos. Eu tenho muita coisa instalada aqui. E quero fazer aquele teste. Pode ver que a minha média de FPS era bem baixa. Antes, eu quero fazer um teste no OBS com alguns jogos. E vamos aqui de Medieval Trader Simulator. Eu coloquei no Ultra 1080p 60fps. Vamos ver só como é que vai estar aqui. E depois eu vou dar um testezinho no Gas Station Simulator. Dois jogos de simulação que é o que eu tenho já instalado aqui, cara. Agora está rodando liso, liso, liso mesmo. Olha o cara como é que anda. Você é louco. Aqui o Shift corre. Tem muito reflexo nesse jogo. Olha a cerquinha. Está bem bonita. Olha a cerquinha. O jogo mesmo não sendo muito bem otimizado. Mas está bem bonito, cara. Bem bonito mesmo. Fala aí, tio. A barba do cara. Da hora. Vamos lá para o Gas Station. Verificar como é que ficou. Vamos lá. De Gas Station Simulator. O gráfico está lindo, mano. Tudo no épico. Ok. Vamos lá. Vamos tentar jogar no teclado, né? Que é um pouquinho complicado. Sem dúvida. A placa não faz barulho nenhum. O cara está liso do liso. Vamos ver como é que está as opções gráficas aqui. Está tudo no épico. Não vou mexer em muita coisa aqui. E estou jogando em Full HD. Que é o que o meu monitor entrega, cara. Full HD. 60 FPS. É o que ele me entrega. Vamos dar uma volta aqui. Só para ver como é que está. Mas, cara. De fato. Já dá para ver que está bem fluido mesmo. Eu não sei como é que corre nesse jogo aqui. Se tem algum jeito, né? De correr. Aqui pula. Bem fluido mesmo. Já deu para sentir que está liso demais. E, cara. Ficou muito da hora mesmo. O que você achou? Deixe aí nos comentários. Vídeo rápido. Só para apresentar a vocês a nova aquisição aqui do canal. Que tem o intuito de trazer mais qualidade ainda para vocês. E mais conteúdo. Porque muitos estúdios acabam só concedendo chave de jogos da Steam. Mesmo que o jogo seja multiplataforma. Mas eles acabam dando a versão de PC. Oferecendo só a versão de PC. E me limitava. Porque com a placa integrada do meu Ryzen 7 5700G. Eu não conseguia jogar e gravar. Ficava tudo travando. E com essa plaquinha. A gente vai poder trazer ainda mais conteúdo. Queria compartilhar com vocês mais esse momento. Mais essa conquista aqui do canal. Se curtiu. Não esquece de deixar aquele like. Que sempre ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. Vou trazer alguns testes para vocês. Com certeza. Nessa maravilha. Vou ficando por aqui. Desejo a vocês tudo de melhor. Sempre aquele forte abraço. Valeu. Fui, galera. E aí